Alô! Tudo bem, pessoal? E se eu dissesse pra vocês que é super possível a gente ter uma imunidade melhor, ser extremamente produtivo, ter um humor super de boa, ter o estresse lá nos cafundó de Jó, e ainda cuidar da nossa saúde vascular, da nossa saúde cerebral? Não seria muito bom? Nessa correria do dia a dia, que a gente não tem tempo nem pra se coçar, você tá querendo dizer que é possível estar de bom humor o tempo todo? De a gente ter uma imunidade alta, estar feliz e estar produtivo? Ai, meu Deus, você tem que me contar qual é o segredo, porque esses dias eu me sinto cada vez mais cansada e improdutiva. Sei que parece uma mega utopia, mas eu tenho um segredinho muito fácil de se implantar no dia a dia pra obter todos esses benefícios. E é muito simples. É só sorrir. Só sorrir? Você tá maluca? Eu rio de monte e continuo com problemas. Eu sempre tenho várias dificuldades ao longo do dia. Não, para, para, para tudo. Não adianta querer argumentar comigo com essa cara toda engilhada. Quando nós engilhamos a cara e fazemos aquela cara de difícil e aquele olhar complicado, a nossa mente se enche de problemas, se enche de dificuldades, se enche de obstáculos. Mas quando nós sorrimos, tudo muda. Assim como a felicidade nos traz um sorriso nos lábios, o oposto também é válido, porque é uma conexão de mão dupla. Então, quando nós sorrimos, trazemos também um sentimento melhor dentro de nós. E esse sorriso, ele desarma o nosso cérebro e ele relaxa. E quando ele relaxa, a nossa musculatura também relaxa. E a verdade é que quando o nosso cérebro desarma e relaxa, a nossa imunidade, ela fica mais propícia, ela responde mais rápido aos ataques do meio externo. Então, a nossa imunidade, ela começa a ficar mais forte e mais esperta. Além de cuidar de todo o nosso sistema cardiovascular e o nosso sistema cerebral, diminuindo significativamente o nível de estresse e prevenindo várias doenças cardíacas. Nossa, isso é muito legal. Eu não sabia. Mas sabe, mãe, às vezes eu não estou num clima de sorrir, de estar feliz, porque é tanto problema. Eu sei que existem diversos momentos na vida que nós passamos por desafios. Mas se mesmo nesses momentos nós dermos um sorriso, por mais que inicialmente seja um pouquinho forçado, isso já ajuda o corpo a começar a liberar um hormônio chamado endorfina, que traz uma sensação de bem-estar maior, deixando um pouquinho de lado as tristezas e as melancolias. Tipo assim? Para momentos como esse, eu tenho uma técnica que para mim funciona muito bem. Eu aproximo o meu rosto do espelho a mais ou menos um palmo fechado. E quando fica bem pertinho, eu olho bem para a minha cara e falo bem exagerado. Ai, como você é linda! E aquilo é tão bobo. E a cara fica tão horrível, que a gente acaba dando uma risadinha. Que por mais que não seja tão propício para aquele momento, serve pelo menos para dar uma risadinha e soltar e aliviar um pouquinho o cérebro. Gente, que horrível! Você é muito louca de fazer isso no vídeo. Viu como funciona? Nem que seja um pouquinho, se você deu assim uma envergadinha no lábio, já valeu a pena ter pagado esse mico no vídeo. Mas o único detalhe é que quando nós estamos sempre dando esse sorriso meio forçado para a sociedade, isso diminui inclusive a nossa produtividade e diminui o contato social. As pessoas se afastam de nós. Por isso é importante que com o tempo nós possamos passar a enxergar o outro lado da vida. O lado mais alegre, o lado do sol que brilha, o lado do ar que respiramos, o ar da plantinha que está ali no quintal. E descobrirmos pequenos sorrisos verdadeiros, para que acompanhem pelo nosso dia. E à medida que nós formos encontrando essas alegrias ao longo do nosso dia a dia e que o sorriso passar a ser uma coisa mais natural e mais verdadeira, vocês vão ver que a produtividade vai aumentar e as pessoas vão se achegar mais próximo. E com certeza a nossa vida vai ser uma vida muito mais leve, muito mais destravada e muito melhor. E eu realmente espero que esse vídeo possa ter ajudado em alguma coisa. Então a gente se vê no próximo vídeo. Bye!